Olá sejam bem-vindos ao elas no aqui se faz gente tá frio mas o sol saiu então animação você sabe como é que é aqui vamos fazer uma decoração tá vendo esse efeito madeira aqui foi lá no início quando começamos a fazer efeito madeira tem o nosso outro canal a que se faz aqui não paga então vamos agora reformar essa área para vocês verem ó já tem mais de três anos mais de três amor isso aqui mais de três anos essa parede tá em perfeito estado mas agora vamos fazer uma nova decoração aqui aqui em cima dessa luminária eu vou fazer uma torre de efeito canjiquinha então super fácil vocês sabem que canjiquinha é super caro as pedras né aquelas pedras filete então vou fazer aqui com argamassa para mostrar a vocês a facilidade que é isso gente não tem desculpa para dizer que não consegue não tem desculpa para ter a sua casa aí ter vontade de reformar e acha que não tem dinheiro para pagar um profissional então você mesmo pode fazer porque aqui mostramos que tudo conseguimos tá e é fácil eu vou fazer aqui para mostrar como é fácil é fácil calma se tudo acha que é fácil é fácil se eu faço você você faz muito melhor do que eu preste atenção em todo passo a passo para não ter erro tá aqui vocês sabem que todos os nossos trabalhos tanto é feito madeira é feito tijolinho agora aqui é pedra filete nós usamos os rolos da artesanal rolo e artesanal rolo criou com todo carinho para mulherada aqui do elas imagina aqui se faz a coleção rosa eu fiquei super feliz e edson tá aí ó vendendo rolo rosa e a mulherada super feliz com seus trabalhos incríveis certo aqui eu vou usar ó o rolo filete eu não sei se é filete ou canjiquinha eu não sei que está no site tá mas vou deixar aqui para vocês na descrição rolinho rosa aqui nós temos efeito madeira ó efeito efeito para você fazer liso tá com carimbo então a facilidade disso aqui eu não troco meus brinquedinhos por nada tá bom então vou deixar aqui na descrição o site o tom rosa talvez vocês não encontrem todos os rolos no rosa no site tá mas eu vou deixar aqui o whatsapp do edson que ele te trata com total atenção e você falar eu quero rosa edson do elas não que se faz e ele vai te mandar o seu rolinho rosa então vamos lá porque aqui vamos ao passo a passo primeiro dando uma leve picotada já dei adiantamento aqui para mostrar vocês a facilidade que é vamos lá sempre um óculos de proteção tá você pode usar tanto uma manchadinha tá dessas profissional se for se tornar um profissional então vai na casa do cliente né umas ferramentas profissionais você vai dar uma leve picotada não é muito gente tá é só para marcar e chegar no concreto para argar massa aderir ó são batidinhas ou se você não tiver uma espátulazinha pode ser aquelas menorzinha algo pontiagudo para você ó pronto é só isso marca ali eu tenho a minha medida que eu vou fazer uma torre o lado de lá nós vamos fazer efeito madeira tá então por isso que nós estamos picotando toda a extensão do muro então vamos lá a mistura da argamassa aí você vai delimitar a área que você quer fazer do efeito tá eu tô usando uma régua de pedreiro e coloquei um nível marquei passei ali só a marcação com espátula você vai comprar uma fita é um fita crepe automotiva porque essa ela gruda bem na parede tá e não solta como comum a diferença de preço é a diferença de preço mínima é quase nada mas essa aí é ideal para parede partes assim ó paredes bem rústica então ela gruda e não sai essa é ideal coloque a fita para você não ultrapassar a parte que você vai fazer e não sujar de concreto e é isso vou der vou marcar aí as duas partes a gente começar a usar da massa enquanto você faz a mistura da massa você vai molhar toda a tua área onde você vai fazer o trabalho tá para aderir a massa você vai pegar seu balde ou sua macera primeiro você tem que colocar a água tá para depois você vir com a argamassa a garrafa qual é a medida exata a gente não tem medida exata você vai fazer vocês vão ver aí como fica a homogeneização e o ponto da massa é só vocês deixarem nesse ponto eu vou mostrar agora com o batedor bom o ideal é você ter um batedor tá um batedor custa essa espátula batedora né com alongador ela custa 14 reais então se você vai fazer vários trabalhos vale a pena você comprar tá aplica na furadeira e você consegue bater bastante a sua argamassa sem deixar empelotada ou você pode fazer aos poucos batendo com a mão aí você faz quantidade vai fazendo aos poucos né para você não cansar tanto mas vale a pena você ter esse batedor em casa facilita muito porque age abraço né mulherada e é isso bateu gente é essa quantidade é essa espessura aí ó essa homogeneização de massa que eu vou mostrar agora para vocês fica igual uma massa de bolo tá não pode ser rala ela fica bem homogênea certo e qual é o ponto ponto é quando você pega ela com a espátula e ela não cai derramando aguada é assim ó esse é o ponto tá vendo ela cai empelotando assim então esse ponto é o ideal tá aplica na desempenadeira e vai passando na sua parede E aí E aí E aí E aí gente olha só bem a primeira tá a primeira mão aqui de massa tem pessoas que pega ela já grossa e passa de uma vez só porque o efeito com o rolo você tem que dar de quatro a cinco milímetros tá e para quem aí não tá acostumado ainda a mexer com o cimento eu prefiro fazer assim para dar dito a vocês passe a primeira camada uma camada fina para ela aderir na parede e depois você vem com a espessura recomendada para o rodo para você fazer o efeito o que o que é melhor qual é a vantagem disso ela adere melhor porque eu não aconselho a passar logo ela grossa de uma vez porque a massa ela pesa ela tá molhada ela pesa e vai escorrendo e toda hora você tem que ir ajeitando regularizando ali o que escorreu então é um trabalho a mais faça assim primeira aplicação camada fina e depois você já vem com com ela grossa que ela vai aderir nessa camada que já tá aqui certo agora nós vamos esperar 55 minutinhos aqui no máximo só para dar uma puxada aqui tá só em cima e a gente já vem com a segunda vou falar aqui com vocês isso aqui eu tenho que mostrar para vocês olha só tá vendo aqui não precisa ficar aqui tá lisinho tá vendo mas não precisa ficar alinhadinho então essa é a facilidade porque porque você vai passar o rolo e isso não vai fazer diferença vai sumir tá então não precisa alinhar direitinho alisar é assim essa é a facilidade tá vou terminar tudinho aqui daqui a pouco volta aí ó gente finalizei aqui agora essa é a dica para você poder passar o rodo ó botei o dedo tá vendo massa mole a massa não pode grudar no teu dedo tá então vamos deixar aí secando e você você sempre vem observar colocando o dedo para ver não não esqueça largue para lá tua parede porque pode secar demais e aí já era você sempre tem que vir colocando o seu dedo vem assim de 20 em 20 minutos para ver o ponto certo tá mole mas não tá mais sujando o seu dedo é hora da gente passar o rolo tá vamos lá olha aí ó não saiu o sujinho na mão é a hora da gente passar o rolo você vai utilizar aí eu utilizo água com detergente de glicerina tá Carla para que isso é para a massa não grudar no rolo tá aí eu fiz uma linha faça uma linha para você ter uma base para não colocar o filete torto tá então naquela base ali da linha você vai se guiando por ela para não importar e ficar as linhas tortas encostou você você mesmo vai sentir a pressão que você quer os filetes tá tanto você pode fazer ele mais raso como você pode ir apertando ali o centro do rodo ó e fazendo ele mais fundo destacando bem as pedras ok vai devagar se guiando pela linha porque eu tenho pavor de olhar e ver algo torto um quadro torto na parede qualquer coisa eu não gosto então tem esse cuidado para alinhar direitinho sempre colocando uma linha como referência ok e daí eu as outros vai ficar mais fácil porque agora a última linha de baixo você continua com o rolinho por cima da última linha então não tem erro mais uma vez aplique a água toda vez que for fazer cada fileira você aplica sua água com detergente e também você passe a cada camada no rolo molhando rolo também tá você também pode usar desmoldante você compra o desmoldante spray tá é até o correto mas a água com detergente de glicerina funciona perfeitamente então vamos facilitar a vida e economizar não é mesmo e é isso aí olha só fez a da primeira a segunda acompanhando a linha de baixo fazendo a pressão que você quiser ou mais fundo ou mais raso lembrando que pedra não tem regra né elas não são da mesma espessura e é isso aí ó tá acompanhando super tranquilo de fazer olha as marcas do filete tá e é isso ao se algumas partes ficar uma mais rasa e uma funda não importa o filete é assim ele não é todo regular são pedras se você olhar uma parede de filete né ela é assim uma para cima outra para dentro então natural da pedra e é isso aqui ó vou terminar que a hora todo a parede aqui para o vídeo não ficar longo daqui a pouco a gente volta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, o sol tá difícil aqui de vocês conseguirem ver direito. Viu? É isso aí. Tá pronto. Vou retirar a fita agora. E lembrando a vocês, acompanhe aí o canal, já se inscreva, tá? Porque eu vou trazer a pintura pra vocês, tá? Depois da secagem, 24, 48 horas, dependendo do seu ambiente aí, né? Da temperatura da sua cidade. Você vê que a fita dá todo o acabamento, ó. Então, gente, a fita é muito importante. Tá aí? Foi moleza ou não foi? É moleza sim, como eu digo sempre pra vocês. Tudo é fácil. Basta ter atitude nessa vida. Então, vamos lá? Acompanhe aí o canal que eu vou trazer a pintura pra vocês. Aqui eu já tenho o seco, tá? Que nós fizemos ontem, anteontem. Olha como tá. Depois do seco, ó. A argamassa tá seca. Não tá muito seca, não. Ok? Então, fique aí, se inscreva no canal, chama a galera, chama a rapaziada, chama a mulherada pro canal, porque aqui ensinamos de tudo um pouco. Tudo sobre álcool, pra decoração, gesso 3D, efeito madeira e por aí vai. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, 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 um O que é isso?